São 24 horas com dor, altas doses de analgésicos e calmantes, isso pra não fazer uma besteira. Eu tenho 37 anos e desde os 16 que eu sofro com essa doença. Eu só fui diagnosticada há 2 anos e até hoje não consegui a cirurgia. É muita dor. Eu só descobri que tinha endometriose com 35 anos porque não consegui engravidar. Operei duas vezes e hoje uso bolsa de colostomia. É muito triste essa falta de informação. Foram 18 anos sem vida, só dor. Eu operei há um ano. Tive que tirar um pedaço do intestino. Olá, os depoimentos que você acabou de ouvir foram enviados ao E-Cidadania do Senado por mulheres que sofrem de endometriose. Aquelas cólicas terríveis, que não passam com remédios e que deixam as mulheres prostradas. É importante saber que aquilo ali não é frescura não, viu? É uma doença e que se não for tratada corretamente, pode até matar. Eu sou viúvo devido a uma endometriose que acometeu a minha esposa. Foram 21 anos com dores severas, né? Eu tive preconceito porque ninguém entende, todo mundo acha que cólica é frescura. Eu tive uma tentativa de suicídio. E o principal motivo foi que eu acordei pensando, eu estou sentindo dor. Infelizmente, temos pouco conhecimento sobre a endometriose, embora cerca de 10 milhões de brasileiras sofram com a doença. Muitas têm diagnósticos errados e algumas passam por cirurgias desnecessárias que deixam marcas para o resto da vida. Alguns dos raros especialistas que temos no país participaram de audiência pública na Procuradoria Especial da Mulher. Informe-se, agora não é em discussão. Desde a minha primeira menstruação aos 10 anos de idade, eu sofro com muitas dores. Vou aos ginecologistas e todos falavam que era normal, que era frescura minha, que eu era muito dramática. Eu passo mal desde a minha primeira menstruação aos 13 anos, só fui diagnosticada aos 31. Então, eu tive dois diagnósticos errados na minha adolescência, que foi apendicite aos 13 anos e o cisto de ovário aos 15 anos. E nessas duas eu fiz cirurgias, fiz aberta. Aos 15 anos eu fiz uma laparotomia. Então, foram 21 anos com dores severas. Eu tive preconceito, porque ninguém entende, todo mundo acha que cólica é frescura. Eu não conseguia nem levantar para pegar um copo de água. Chegou um momento que eu não conseguia nem abrir o olho, que doía. Essa era a verdade. Eu tinha muita dor na relação sexual e a minha chefe, ao invés de me dar aquelas X horas durante 3 dias, ela me mandou embora. No primeiro momento, eu já estava em depressão, entrei em depressão profunda, onde eu só queria morrer. Fiz a primeira cirurgia através de cauterização. A segunda, infelizmente, foi uma retirada do útero, que foi me vendido como a solução. Depois que eu tirei o útero, dois meses depois, eu estava parando na emergência dos hospitais. Passando mal. E os médicos se perguntando, o que está acontecendo com essa menina? É apendicite? É infecção no rim? O que é? Até que um médico falou, você está ovulando e eu acho que você ainda tem endometriose no ovário. Dois meses depois de eu ter tirado o útero, de ter lidado com o fato de que não poderia ser mais mãe, aos 27 anos. Depois disso, seis meses depois, infelizmente, eu tive uma tentativa de suicídio. E o principal motivo foi que eu acordei pensando, eu estou sentindo dor. E eu não tenho mais fim para isso. Se eu não vou ter mais uma solução para isso, por que eu vou viver? Vou viver de cama, vou viver de dor, não consigo estudar. Sofria preconceito na faculdade, levei oito anos para conseguir me formar. Perdi três estágios por preconceito dos meus chefes, porque acreditavam que eu fingia doença, apesar de levar relatórios e atestados. Infelizmente, por causa do diagnóstico tardio, eu desenvolvi uma outra síndrome, que chama síndrome eufacial. Então, eu sinto dores constantes na pelve, na lombar, por causa que, como a endometriose não foi tratada, meus nervos da pelve adoeceram. Então, eu sinto muita dor na pelve também. O tempo todo, não é mais só agora no ciclo menstrual. Mas, quando eu tenho o ciclo de ovulação e o menstrual, que seria, apesar de não ter o útero, as dores são de ter que tomar morfina. Então, assim, eu tirei o útero e continuo com dores a ponto de tomar morfina. Eu quero passar o vídeo do endomarido Vladimir, de Natal, que, infelizmente, perdeu sua esposa agora, em novembro, por conta de um endometrioma que rompeu e ela teve uma morte súbita. Então, assim, ninguém fala sobre isso. Eu falo tudo sobre endometriose. Suicídio, a endometriose pode matar sim, é mais raro, mas pode acontecer. Eu sou viúvo devido a uma endometriose que acometeu a minha esposa. Aos 42 anos, ela faleceu no dia 22 de novembro de 2017, num hospital particular em Natal, quando foi ao banheiro. Ela morreu de morte súbita. Eu, passado uns 10 minutos que ela estava no banheiro, fui ver o porquê da demora e, quando abri a porta, ela estava morta. Ela faleceu devido a um choque hemorrágico por hemoperitônio, provocado por uma endometriose. Dessa forma, eu digo que a endometriose mata, sim. Mata pelas sequelas que as cirurgias podem deixar, mata pelos efeitos colaterais que os medicamentos podem deixar. E é uma doença extremamente incapacitante, que coloca as mulheres fora da sua convivência natural com suas famílias, com seu trabalho, dificuldades de relações amorosas e os mais diversos problemas. A medicina também precisa entender que há uma subnotificação, na minha opinião, e que isso deve ser estudado, pesquisado muito mais profundamente, dada a diversidade que essa doença se manifesta nas mulheres. Que é importante que a sociedade se mobilize para que a gente não tenha tantos casos ou que esses casos venham a aumentar, casos como o que eu tive em minha própria vida. Segundo os estudiosos, há muitos mitos sobre a endometriose. Veja aqui o que se sabe sobre a doença. Quando a mulher menstrua, a menstruação sai pela vagina, sai pelo colo do útero, mas um pouco cai dentro do abdômen, que sai pelas trompas, que são um buraco natural também do próprio útero. Mas não quer dizer que caiu dentro do abdômen, vai grudar e vai formar a endometriose. Então, assim, a princípio, a principal causa é a presença desses tecidos de menstruação desde a vida embrionária. A criança, a menina já nasce com isso, com esses focos que vão ser ativados depois. E se a pessoa tem uma tendência própria de que pedaços de menstruação, quando caem no interior dela, grudem e vão formar inflamação, ela vai desenvolver também a endometriose de outras maneiras. Outra causa é cirurgia. Às vezes, na cirurgia, você pode colocar um pedaço do tecido menstrual em lugares como na cesariana ou na própria cirurgia de endometriose. Por isso, as cirurgias são repetitivas. Se você espalhar o tecido endometrial de maneira errada e não tirar, você vai criar novos focos. Aprendi a retirar esses mitos da doença, né? Que a doença não é causada pelo útero. Infelizmente, a gente vê mulheres sendo mutiladas diariamente, perdendo seus órgãos reprodutores, que são órgãos nobres, né? Porque eles acham que vem da menstruação, que é aquele endométrio que descama, vamos retirar o útero que vai acabar com o problema. E deixa os focos ali. Outro mito reproduzido muito pela área médica, é a questão que a gravidez e a menopausa curam a doença. Isso, também, segundo o doutor Aydwey, não é verdade. Muitas mulheres, e eu tenho no blog, na história das leitoras, eu cito a Usana como exemplo, ela passou muito mal na gravidez dela. E eu vou mostrar um slide de uma leitora que foi diagnosticada com endometriose três anos após a menopausa. Então, se fosse realmente a cura, não teríamos diagnóstico. Claro que é uma minoria ou quase nulo a possibilidade de ter endometriose após a menopausa. Mas existe, sim. Então, não podemos descartar, claro. E falar que a doença é sinônimo de infertilidade. Apesar de ser a doença que mais causa infertilidade, gente, ela não é sinônimo de infertilidade. A mulher, estando bem acompanhada, é aquilo que eu falo para as leitoras. Conheça quem vai te operar, pergunte para... Conheça as pacientes dele, ninguém melhor que as próprias pacientes do médico para medir como é o médico. Se ele tem cura de endometriose, se ele tem muita reincidência de cirurgia, tudo isso é a paciente também que dá para buscar lá no consultório, na sala de espera, enquanto a gente espera conversar bastante com quem está ali. E que a doença também acomete apenas mulheres em idade reprodutiva. Isso também é muito reproduzido e 98% dos médicos falam isso. O que não é verdade, porque a endometriose, ela pode atingir mulher em qualquer idade. Basta, obviamente, ter o estrogênio ativo e a gente consegue e pode ser diagnosticada. Então, ela não tem idade, é o que eu vou mostrar agora a vívia, no slide da vívia. Ela, desde os 8 anos, quando ela menstruou, ela desmaia de dor. Então, a vívia estaria fora dessa estatística, dos 10 aos 45 anos, se ela tivesse se diagnosticado nesse momento. Mas ela foi diagnosticada aos 31 anos. Então, ela sofreu 23 anos. Eu sofri 21, ela sofreu um pouco mais que eu, 23. Então, falar, reproduzir, que a doença acomete mulheres só em idade reprodutiva, tira a possibilidade, por exemplo, das adolescentes, daquelas meninas que estão menstruando mais cedo hoje, de serem diagnosticadas. Os sintomas iniciais da doença não são as sequelas que a paciente já tem isso há muito tempo. Os iniciais, todos têm a ver com o período menstrual. Ou antes, ou durante, ou um pouco depois, mas todos têm a ver. Então, as pacientes vêm nos procurar com várias queixas, mas quando elas falam, ah, dói, nunca tive, passou a doer de dois anos para cá, três anos para cá. E não é no período menstrual. Vamos pensar em outras coisas. Não vamos fazer confusão de achar que, porque acaba hipervalorizando o diagnóstico. Você acha que tudo é endometriose. Então, tem que ter muito cuidado. Elas leem no Google, essa coisa toda, e acham que tem endometriose também. Então, uma das principais características, no início, é a dor durante o período menstrual. E a confusão que dá também, porque os focos de endometriose podem se desenvolver em vários órgãos dentro do interior do abdômen. E outros lugares também. Então, dor para urinar no período menstrual pode ser endometriose perto da bexiga. Cansar-se já gerado, a paciente já acorda cansada. Elas vêm muito com essa queixa. Elas vêm deprimidas. Porque aquele processo inflamatório é um líquido inflamado dentro do abdômen dela. Então, a reação dela é já acordar de manhã cedo cansada. Porque ela está inflamada por dentro. Dor no ombro direito. Às vezes, é uma pergunta que é difícil o ginecologista fazer. Mas a dor no ombro direito pode ser um foco de endometriose no diafragma, que é o músculo da respiração. Dor de estômago e mais digestão. Também é outra queixa que a gente vê muito. Endometriose na região do apêndice. O nervo que inerva o apêndice é o mesmo nervo que inerva o estômago. Então, ela tem essa queixa no período menstrual. Às vezes, ela está tratando de gastrite, vem do gastroenterologista. A gente recebe, por exemplo, dor para evacuar. Recebe a paciente do proctologista. Dor lombar. A endometriose atrás do ovário, ali no peritônio. Você recebe do ortopedista. O ortopedista é que te manda. E a gente acaba recebendo de outros especialistas. Porque os outros especialistas, quando vêem um caso de dor atípico, pede uma ressonância ou pede um ultrassom e descobre que tem a endometriose e manda para a gente. Esses focos de inflamação estão em cima de terminações nervosas. Então, se o médico cirurgião, o médico especialista que está atendendo a paciente, sabe qual é a terminação nervosa, ele vai saber aonde está a doença e por que dói naquele jeito, por que tem aquele sintoma. Falta educar os médicos. Faltam médicos especialistas, isso é óbvio. Mas falta educar todos os médicos de modo geral. Em que seja capaz você ir em qualquer um e ele falar, talvez isso possa ser endometriose, sua dor é real. Vamos te encaminhar para tal médico especialista para cuidar de você. Aqui em Brasília, que eu tenho conhecimento, tem apenas uma especialista em imagem, que os médicos confiam nela, que é a doutora Adriana Garrido, numa cidade de esporte. Uma. Quando a mulher finalmente consegue um diagnóstico correto, às vezes o tratamento não é. A escolha do melhor método, segundo especialistas, depende do grau da doença, da faixa etária e dos planos reprodutivos da mulher. Eles criticam o tipo de cirurgia que geralmente é realizada e alertam para a necessidade de exames bem feitos. Outra questão importante na questão da saúde é você ter exames de ressonância, de ultrassonografia específica para endometriose que te mostram aonde estão esses focos e meçam o tamanho da lesão e relacionem com quais estruturas, com quais órgãos esses focos estão comprometendo. Para que você possa acabar o mapeamento da doença e direcionar o tratamento. Porque é muito comum a gente receber resultado de exame assim, provavelmente, talvez seja, não podemos afastar. Isso às vezes cria mais dificuldade do que facilidade para o paciente. Outros exames importantes aí na paciente com infertilidade, que a gente pede sempre, é a esterossalpingografia, que é um exame para ver se as trompas estão obstruídas ou não. É você saber isso antes da cirurgia que você vai programar. E avaliação da reserva ovariana também a gente pede para todo mundo para saber, nessas pacientes que têm infertilidade envolvida, se o ovário dela tem uma capacidade boa de produzir óvulos. Existem tratamentos de longos períodos hormonais e que a gente tem visto mulheres usarem, por exemplo, injetáveis de progesterona hormonais ou o próprio DIU medicado, o sistema intrauterino medicado, que são de 3 anos ou 5 anos de duração. Alguns injetáveis trimestrais, eles têm repercussões após a interrupção, porque eles podem bloquear o endométrio, que é onde o embrião fica enidado, e isso faz com que, pelo lado da endometriose, seria um tratamento de sucesso, mas para o lado de gravidez, ela pode atrasar e o ovário pode não esperar, e com isso ela não conseguir ter a gravidez desejada. A gente tem tipos de tratamento, tem os medicamentos e tem as cirurgias. Os medicamentos para inibir a multiplicação dos focos. Quando os medicamentos são mais indicados? Aí é uma confusão danada, a gente vê gente tomando injeção, fazendo medicamentos com várias causas possíveis de endometriose. Então, para poder resumir, quando você não tem o foco profundo, quando você não tem o nódulo, não tem o caroço de endometriose, lá nos exames que você viu antes, em pacientes com sintoma, dor ou infertilidade, você pode utilizar dos medicamentos. Não todos os casos, mas é mais correto você usar o medicamento nesses casos. O que é importante saber sobre os tratamentos todos com remédios? Eles não curam a doença, somente vão atrofiar os focos enquanto utilizados. Então, se você está tomando medicamento, os focos de menstruação fora do lugar não estão sangrando, eles vão ficar menores, vão ficar atrofiados, podem até aliviar os sintomas dolorosos que a pessoa tem, mas continuam lá. Parou de tomar o remédio, volta tudo. Então, não é um jeito de se tratar direito. E todos eles impedem a gravidez enquanto utilizado. Então, se a pessoa está tomando medicamento, quer engravidar, fazer remédio não vai resolver. A gente sabe que em muitos casos, a gente não tem como ter a cura definitiva, e sim, conseguir longos períodos de remissão dos sintomas. E nesse intervalo, tentar melhorar a qualidade de vida e também a realização do sonho de completar a família. A perspectiva futura de gravidez pode estar muito mais limitada em mulheres com endometriose. Então, o alerta em relação à preservação da fertilidade ou obtenção da gravidez tem que ser muito maior em relação à população geral. A cirurgia, a mesma coisa, paciente com dor, com infertilidade. Se tem dor, tem infertilidade e tem foco profundo, tem que operar. Não adianta você fazer medicamento que você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E o que a gente já falou aqui, tem que tirar o foco profundo. Não adianta cauterizar, que isso não resolve nada, até piora. Quem faz a cauterização, queima só o pedacinho do iceberg. Imagina que tem um iceberg no oceano, fez a cauterização. Então, ele queimou o foco, queimou o tecido, vai para a biópsia, não dá endometriose. Aí o médico fala assim, nossa, você não tem endometriose. Aí eu estou lá. Geralmente a pessoa está lá com a mãe, com o pai, com o namorado, com o marido. E pode ser que essas pessoas não acreditem nela. Então, imagina como fica a pessoa, a portadora, quando faz a cauterização e o médico fala, olha, está aqui a biópsia, deu zero endometriose, você não tem endometriose. Mas ele não retirou a doença toda, continuou com doença, ela continuou passando mal após a cirurgia, porque para exterminar a doença, é só fazer na remoção máxima, é retirar no iceberg pelo total. O mais importante de tudo é que os médicos conheçam mais a doença e que o diagnóstico seja feito o mais precoce possível. Principalmente o diagnóstico das formas graves. E não deixar acontecer níveis altíssimos de dor, de impossibilidade de trabalho, impossibilidade de vida. E que essas pacientes sejam tratadas o quanto antes possível. A gente escuta muito na clínica diária, você encontrar pacientes com 15, 20, até 25 anos, que ainda não têm a pretensão de engravidar, mas que já estão sofrendo muita dor. Os próprios familiares dizem, mas 18 anos e já precisa ser operada? Não tem um remédio? Ela é muito nova para ser operada. E o que acontece? Nessas formas mais graves, que são mais sintomáticas, o quanto antes a gente puder retirar esses focos, limpar essa doença de dentro delas, melhor para o futuro de sintoma e melhor para o futuro de conseguir engravidar no futuro. Como a endometriose deve ser considerada? Como uma doença incapacitante? Com políticas públicas específicas? Aqui no Senado recebemos uma consulta, que é feita pela página do Senado, indicando a necessidade de a endometriose ser observada, ser aceita como doença incapacitante. Então, fica aqui a pergunta à mesa. Quais as considerações em relação a isso? Eu acho que deveria haver alguma forma da mulher receber um auxílio financeiro, porque muitas de nós não conseguimos trabalhar. Então, do que vamos viver? Eu tenho a sorte de fazer o tratamento privado, mas ao mesmo tempo é uma dificuldade, porque a minha família não tem dinheiro para ficar pagando. Esses médicos e os exames são muito caros, a cirurgia é muito cara. Então, que deveria ter algum projeto para que o tratamento da endometriose fosse obrigatório, o plano de saúde ressarcir completamente o tratamento, porque eles indicam a gente, certos médicos que atendem o plano, mas esses médicos muitas vezes não são qualificados. e, por exemplo, os médicos que me atenderam pelo plano, uma retirou meu útero sem a necessidade, e o outro fez a cirurgia por forma de cauterização. Então, que tratamento que eu estou recebendo do plano de saúde também? Nenhum. É um tratamento caro. E nós sabemos que hoje os planos de saúde estão amparados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar com aquele pacote mínimo, que quando vende não esclarece as pessoas. Então, a pessoa compra um plano dentro do que cabe no bolso dela, só que ela está levando gato por lebre. Ela não tem direito ao tratamento. E isso é com o apoio da ANS. O que chama a atenção, que eu trouxe para vocês, também são as estatísticas. Por que eu luto por políticas públicas efetivas? Para HIV, nós temos de 800 a 1 milhão de portadores no Brasil, e 37 milhões no mundo. Artrite reumatóide, tudo isso são doenças com políticas públicas. Tem 2 milhões e 1% da população mundial. O lúpus tem de 120 a 250 mil e 5 milhões no mundo. Agora vocês vão ficar chocados com o número de endometriose, de portadoras. Eu coloquei a estatística do último censo de acordo com a 10 a 15% de cada faixa etária que o censo disponibiliza, para vermos a quantidade de mulheres com endometriose, que não só são 6 milhões, que geralmente falam dos 15 aos 45 anos, mas sim mais de 10 milhões, que é o último dado, que é a última linha. Uma em cada 10 mulheres, não é isso que eu ouvi aqui? Então, é um grupo representativo da população do nosso país, que tem o direito ao acesso. Realmente, a gente tem um desafio muito grande, são poucos os serviços especializados. Esse diagnóstico, ele está diluído no meio de tantas outras necessidades das mulheres, no ciclo, todo o ciclo de vida. Então, nós precisamos realmente, pelo que eu vi, tem região do país que não tem nenhum ambulatório, que não tem, nem profissional especializado, que não tem centro de referência, que não tem nada, até no Sudeste. Existe hoje uma portaria com todas as diretrizes recomendadas em relação às possibilidades medicamentosas. O Ministério da Saúde disponibiliza também gratuitamente, mas identificamos que, mesmo assim, existem lacunas e lacunas muito importantes, principalmente para aqueles casos de maior complexidade. E aí, eu gostaria de ressaltar aqui, do ponto de vista de política pública de saúde, alguns pontos que precisam realmente ter um foco maior das pessoas, de nós todos, enquanto representantes de determinados espaços da sociedade, para mobilização em relação ao tema. Primeiramente, a questão da informação, como eu coloquei na apresentação. É preciso que seja disseminada a informação. para que mulheres que tenham esse diagnóstico, que tenham essa sintomatologia, procurem de imediato um posto de saúde, uma unidade básica de saúde, e questionem também ao profissional. Às vezes, essa conversa faz o alerta. E um outro ponto também muito importante é a mobilização. Em política pública de saúde, já se coloca que um tema que não está na agenda do gestor, ele não existe. Então, é preciso que se faça uma mobilização, sim, para que o tema esteja como prioridade na agenda do gestor. Essa é uma agenda política importante e, como foi colocado, precisa de atores. E tem alguém que puxa. É importante a gente pegar exemplos de outras patologias e que a população se organizou, foi ao Supremo, veio ao Congresso Nacional, foi ao Conselho Nacional de Saúde, foi à Conep, as doenças raras e ultra-raras. E conseguiram grandes avanços. Então, como a Mônica colocou, precisa entrar na agenda do Estado brasileiro. Alguns encaminhamentos e sugestões muito importantes já surgiram aqui. Então, esse é um tema que não se esgota, ao contrário, tem que avançar. Eu acho que a frente parlamentar é fundamental. Então, nós já temos que ver, desde agora, quem tem a consciência e as condições, realmente, de assumir uma causa tão nobre como esta. Para que, realmente, o Brasil tenha uma legislação que olhe com atenção para um tema tão caro, tão desafiador, mas que, como foi dito aqui, não vai vencer. Nós haveremos de construir a melhor qualidade de vida para as pessoas e, especialmente, para as mulheres. Principalmente na área da saúde, do combate à violência e outras tantas áreas. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever qualquer um dos nossos programas pela internet. É só acessar senado.leg.br barra tv ou nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até um próximo tema Em Discussão no Congresso Nacional. Em Discussão no Congresso 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 em Discussão no Congresso